O assunto é musealização, mas o assunto, na minha maneira de enxergá-lo, não se limita exclusivamente a esse tema. É uma constatação mais triste. Nós estamos aqui na OAB, que é a Casa do Advogado, e que deveria sempre se pautar por zelar pelo Estado de Direito. A OAB é uma instituição que tem toda uma história ligada à defesa do Estado de Direito, muito mais do que uma entidade de classe. Tanto é que ela cresceu com a importância de defender o Estado de Direito, que para isso hoje existe a ASP, que é a nossa entidade de classe, que pode ser comparada a um CRM, a uma CREA, quem tiver aí problemas na área de aposentadoria ou qualquer interesse pessoal profissional, não vai procurar diretamente a OAB. A OAB é muito maior do que uma simples entidade de classe. A OAB é a zeladora do Estado de Direito. E o enfoque que eu vou procurar dar é um enfoque que eu trago no peito e respeitando o porquê dessa Casa. Essa Casa defende o Estado de Direito, acima de quaisquer paixões ou qualquer visão pessoal a respeito de política pública. Musealização. Esse tema entrou na pauta muito recentemente e vem ganhando aí os jornais, matérias, discussões acaloradas, uma celeuma muito grande. E eu assisti, desde a primeira palestra, com muita tristeza, a falta de um olhar integrado com relação a essa mazela. O direito cultural, ele é abrigado dentro do guarda-chuva do direito ambiental. Isso todos nós sabemos. Eu estou aqui num simpósio de meio ambiente. E faço parte de duas comissões de meio ambiente, embora minha área de trabalho seja direito cultural. Qual é a tristeza? A tristeza é que nós, advogados, nós estamos nos especializando e com um olhar muito focado para o nosso próprio umbigo, assim como nossos colegas médicos. Hoje em dia, quem sofre uma fratura, quem sofre um acidente de trânsito, vai parar na cadeira de um ortopedista. Muitas vezes vai ter a frustração de chegar e falar assim, olha, meu senhor, o seu problema é a articulação do joelho, eu só mexo com o ombro, eu só mexo com a articulação do cotovelo, eu vou indicar um colega. E a especialização na nossa área está afastando o olhar do advogado para um olhar multidisciplinar e defensor do Estado de Direito, porque aquela mazela que está sendo verificada não é da sua área de atuação e o advogado muitas vezes faz vistas grossas. Por que é que eu vim parar numa comissão de direito ambiental, sendo que a minha especialidade é direitos autorais e eu tenho toda uma vida devotada à defesa de direitos autorais? Um jornalista, um belo dia, diante de um decreto presidencial novo, sem saber a quem consultar, me consultou porque estava habituado a fazer perguntas a respeito de direitos autorais. Eu estou me referindo ao decreto presidencial 8.124 de dezembro de 2003. E eu acabei sendo o primeiro advogado a se insurgir por uma série de arbitrariedades e ofensas ao Estado de Direito. E o que mais me incomoda e mais me entristece é que as pessoas da área do direito ambiental, na qual está abrigado o direito cultural, deveriam ser as primeiras vozes a se insurgir e a zelar pela proteção do nosso Estado de Direito. E não é o que acontece. Eu participei de debates em outros locais, como o Museu da UMUBI, com a presença da vice-presidente da Ordem dos Advogados, que muito me honrou com o convite de participar naquele debate. E ela é catedrática de direito penal, da São Francisco. Não tem nenhuma interface com direito ambiental, muito menos com o meio ambiente cultural. Ela foi a primeira voz a se insurgir por uma ofensa na parte que a minha colega, que acabou de fazer a palestra aqui, a doutora Grace, minha contemporânea, eu também fui aluno do professor Celso Fiorillo, há tantos anos quanto ela, também sou oriundo da Pontifícia Universidade Católica. E ela fez uma longa palestra a respeito de direito penal na área ambiental. Em nenhum momento citou o decreto 8.124. Eu vejo isso com tristeza, porque tenho a esperança de como a OAB grava aqui os seus simpósios, e eu acredito não estar falando apenas para os presentes, mas também através do sistema da gravação, isso seja alcançado por outras pessoas. É preciso sim surgir e dar vazão à indignação quando a regra do jogo é rasgada. E a nossa regra de jogo está sendo rasgada todos os dias. Todos os dias. Em todas as áreas do direito. Independente de política pública ou de preferência partidária. Alguns aqui podem ficar indignados de uma revista publicar uma matéria às vésperas de uma eleição. Uma discussão bastante pertinente. O que não é admissível é, eu recebi a informação hoje, almoçando com uma colega, um jornaleiro ser ameaçado pela Prefeitura de São Paulo de perder o seu alvará de funcionamento se vendesse a revista. Quer dizer, a que ponto chegamos? Até onde vamos fazer vistas grossas que o Estado de Direito está sendo ameaçado e rasgado, e enquanto advogados, é nosso dever, nessa casa, que é a casa do advogado, zelar pelo Estado de Direito. Antes de qualquer visão a respeito de política pública ou de qualquer segmento das carreiras jurídicas. Eu não estou aqui, enquanto profissional liberal, eu não estou aqui para dar uma visão acadêmica ou uma aula magna sobre esse ou aquele assunto. Aqui não é uma instituição de ensino. Aqui é a casa do advogado, do cidadão, aonde o cidadão oprimido bate as portas para pedir socorro. E nós estamos fazendo vistas grossas. Quais são as vistas grossas que eu tenho notado? E agora vamos falar de musealização. Musealizar é um verbo que não existe na língua portuguesa. Assim como não existe o campo museal. Isso é um conceito importado da legislação francesa. E o perigo de se importar conceitos sem perceber se eles vão ser coerentes ou não dentro do nosso ordenamento jurídico, é causar incompatibilidades. Dentro desse decreto 8.124, ele foi criado e foi veiculado com um mero diploma regulamentador. Regulamentador do quê? No ano de 2009, em janeiro, foram promulgadas duas leis. A lei 11.904, chamada Estatuto dos Museus, e a lei 11.906, que cria o IBRAN, Instituto Brasileiro de Museus. Atenção ao que eu acabei de dizer. Leis promulgadas pelo Congresso Nacional, obedecendo a repartição dos poderes, as pessoas tendo mandato público para exercer o poder legislativo, e as leis foram promulgadas de uma maneira legítima. Nesse país, antes de qualquer outra coisa, um dos nossos direitos fundamentais é que nenhum cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, se não em virtude de lei. Uma das primeiras coisas que se aprende na aula de Direito Constitucional. Muito bem. As duas leis, 11.904 e 11.906, são leis, a meu ver, legítimas, promulgadas por um Congresso Nacional legítimo no exercício de suas funções. Criaram direitos e obrigações. Obrigações, obrigações às quais todo cidadão está subordinado. Quais são elas? A Lei 11.904, ela é conhecida e recebe o nome de Estatuto dos Museus, porque ela regulamenta a vida dos museus. Só isso. O que ela traz? As primeiras dez artigos, como a maioria da nossa boa técnica legislativa estabelece, traz as regras de exegese. Nenhum juiz é obrigado a conhecer todo o cenário, o contexto social, de quando uma lei foi criada e qual era o anseio da sociedade no momento da sua criação. Então, para evitar erros de interpretação e para evitar que a interpretação dada pelo judiciário fuja ao espírito do legislador, a boa técnica legislativa faz com que os primeiros artigos da lei tragam orientações claras de como a lei deve ser lida e interpretada. Eu não vou aborrecer aqui os colegas com uma aula sobre o que é lei de caráter restritivo, lei de caráter exemplificativo, e para isso existe a cadeira adequada na faculdade. O que acontece? A lei 11.904 é uma lei de caráter restritivo. Ela não tem caráter exemplificativo. E nos primeiros artigos, ela é muito clara dizendo qual é o limite da sua abrangência. E ela deixa de uma maneira irrefutável, bastante cristalina, claro, que aquela lei tem abrangência apenas aos acervos dos museus. Não atinge coleções particulares, não atinge nada que não seja o universo dos museus. Por isso se chama Estatuto dos Museus. Muito bem. Num artigo, pouco mais adiante, a lei cria um instituto. Qual é esse instituto? A declaração de interesse público. Através do qual um bem que é de... que é integro museu, que é de propriedade de um museu, pode ser declarado de interesse público para que aquele museu não o venda, não se desfaça dele e, de alguma maneira, esteja subordinado a uma política pública de gerenciamento dos museus. Só isso. Ponto final. A lei 11.906 cria o IBRAM, que é um novo órgão público, muito semelhante ao IFAM, e já de cara cria 685 cargos em comissão. Poderíamos aqui discutir o que é o aparelhamento da máquina, mas não é esse o foco. O foco aqui é musealização. Muito bem. Vem um diploma legal que deveria ter a natureza exclusiva de regulamentação. O que é um diploma regulamentar, para quem não sabe? O Congresso Nacional cria um direito ou uma obrigação nova, mas ele não necessariamente explica como, na prática, aquilo vai ser aplicado. E é o diploma de natureza regulamentar que faz isso. Chega e diz, olha, esse direito vai ser exercido dessa forma, através desse órgão, o horário de funcionamento é de tal hora, de tal hora, os pré-requisitos são X, Y, Z. Ele vai esmiuçar a vida prática de um direito ou uma obrigação criada pelo Congresso Nacional. Sem a qual fica muito difícil se fazer valer aquele direito. Mas em momento algum, um diploma regulamentar exarado pelo Executivo pode criar direitos ou obrigações. Isso, em um Estado de Direito, não interessa o campo que nós estamos discutindo. É prerrogativa exclusiva do Judiciário. Do Judiciário, não, perdão, do Legislativo. Desculpe a minha falha. Para criar direito e obrigação, é preciso ampla discussão no Congresso Nacional e mandato público. Existe o problema da legitimidade, da representatividade. O Executivo, ele não pode, através de um mero diploma regulamentar, criar direitos e obrigações. Feitas essas considerações, vamos aos casos concretos. Hoje, quem ocupa a presidência desse órgão recém-criado, IBRAN, é um político profissional que já foi três vezes prefeito de uma cidade histórica de Minas, Ouro Preto, chamado Ângelo Oswaldo. Seu Ângelo Oswaldo ocupa esse cargo por indicação da Presidente da República. Muito bem. Histórico. Sem quaisquer juízos de valores. Os fatos que eu vou narrar aqui são fatos conhecidos, documentados, inclusive podem ser encontrados e verificados em livros. Em 1995, enquanto prefeito de Ouro Preto, o Sr. Ângelo Oswaldo procurou o Ministério Público, porque viu, num catálogo de uma exposição, uma obra de Aleijadinho, e lá indicava o nome do colecionador. Com a ajuda do Ministério Público, foi aberto um inquérito policial, aonde a única prova que foi apresentada de um suposto furto foi o testemunho de uma beata, que já era uma senhora, e que se lembrava que, quando era menina, ela rezava numa das igrejas, e aí aquela imagem estava lá. Quem examina esse inquérito policial vai verificar o seguinte. Se tivesse ocorrido esse suposto furto, seriam fatos ocorridos 30 ou 40 anos antes da instauração desse inquérito. Quem é profissional da área do direito sabe que direito criminal prescreve, e não se pode movimentar o judiciário, mesmo a polícia, por fatos prescritos. Mas vamos lá. O que aconteceu? O inquérito foi instaurado, teve uma duração ínfima, com base no inquérito aberto diante de um juiz mineiro, foi expedido uma ordem de busca e apreensão. A casa do colecionador em São Paulo foi invadida, enquanto ele estava ausente do país, a imagem foi apreendida. O que acontece? Aí vamos fazer um paralelo e um gancho com a palestra de quem assistiu hoje de manhã, do professor Celso Fiorillo, e o palestrante doutor Fábio também. Que é a prova técnica. Muito se falou aqui, nessa mesa, hoje cedo, sobre o livre convencimento de um juiz que não tem a obrigação nenhuma de conhecer absolutamente nada fora da área de atuação e do concurso para o qual ele estudou. Nas palavras do professor Celso Fiorillo, juízes de direito não são super-homens ou super-mulheres que sabem tudo a respeito de tudo, e que deveriam pautar as decisões de forma fundamentada, especialmente valendo-se de provas técnicas, perícias e manifestações de assistentes técnicos especializados. Em Ouro Preto, existem duas igrejas da devoção de Nossa Senhora das Mercês. Uma conhecida como a Igreja de Cima, que fica no alto de uma colina, e outra conhecida como a Igreja de Baixo. As duas igrejas são tombadas. Isso equivale a dizer que todo o conteúdo das igrejas é descrito pormenorizadamente nos livros do tombo. Cada alfaia, cada peça, cada imagem, cada altar, tudo isso é descrito de uma maneira pormenorizada. A peça apreendida, que é uma Nossa Senhora das Mercês, de braços abertos, não foi descrito em nenhum dos livros do tombo. Primeiro indício. Fato número dois. A beata, que diz ter visto, jurava que essa imagem ficava dentro de um oratório na sacristia. O oratório existe, mas a imagem não cabe dentro do oratório. Aliás, a imagem não cabe em lugar nenhum daquela igreja, em nenhum dos altares laterais. O inquérito policial, logo depois da apreensão, ele foi encerrado, porque o crime estaria prescrito, mas a peça não foi devolvida. O que fez o Ministério Público? Entrou com uma ação civil pública para que a peça fosse declarada por um juiz de direito, integrante do patrimônio histórico de Minas Gerais e que não saísse mais de Minas Gerais. O que acontece? Muito bem. Prova pericial. Perito ouvido, integrante da Igreja Católica. Quem era o perito oficial era um padre militante em direito canônico que fez um arrasoado brilhante, provando que aquela imagem jamais estivera em ouro preto e que era proveniente de um outro município. Foram apresentados os documentos de venda pelo pároco do outro município dessa imagem que, inclusive, estava tomada por cupins quando foi vendida. Quarenta anos antes. Surtiu qualquer efeito. Ainda na esteira do professor Celso Fiorillo. Livre convicção do magistrado. Sentença. A peça foi declarada integrante do patrimônio mineiro. Pergunta técnica pertinente aqui na palestra. Ela foi colocada em alguma das igrejas de ouro preto? Onde está essa peça? Essa peça hoje pode ser visitada no Museu de Arte Sacra de Ouro Preto. Não foi colocada em nenhuma das igrejas. Isso é uma forma, empregando o verbo hoje, muito na moda, de musealização. Sem respeito aos direitos individuais. É uma ideia muito bonita. Eu até entendo quem defenda essa ideia de que as obras de Aleijadinho deveriam ser visitadas no local onde elas foram concebidas. Seria uma ideia muito interessante um turismo feito onde você pudesse entrar em uma igreja ou qualquer, em uma capela de fazenda, e lá poder desfrutar, fruição cultural, do convívio com uma obra de guinhar ou do Aleijadinho, onde elas foram concebidas. Se a gente espraiar um pouco esse raciocínio, que é um raciocínio até interessante, a gente pode esbarrar na seguinte ideia. E o Renascimento? E Da Vinci? E Botticelli? E a Mona Lisa? Não seria interessante fazer um tour pela Toscana e verificar os quadros de Da Vinci onde eles foram pintados? Seria interessante. O problema é como materializar isso. Alguém vai vir com a ideia de que na época de Lorenzo de Médici uma autorização não foi dada, portanto a Mona Lisa teria que voltar para território italiano, território toscano? Isso seria admissível no direito internacional? Muito bem. Voltamos a Minas Gerais. Corte no tempo. Eu fui honrado com a publicação desse artigo. Página inteira. Não tem um mês. Do que se trata? Ministério Público de Minas Gerais levantou a seguinte tese. foi invocada uma lei do Primeiro Império, 1830. Uma lei que tem um artigo único, que diz o seguinte. São considerados nulos quaisquer vendas por parte das ordens religiosas regulares sem anuência prévia do imperador. Ponto final. Fim da lei imperial. Se nós entrássemos numa maquininha do tempo e voltássemos para a época do Primeiro Império e essa lei estivesse em plena vigência, e eu não vou entrar aqui na discussão que nós estamos no período republicano e não na monarquia, para verificar a abrangência dessa lei seria preciso saber o que são ordens religiosas regulares. porque a lei é taxativa e explícita. Ordens religiosas regulares, para quem tiver curiosidade, pode ser simplificada numa única palavra. Clero. Uma ordem religiosa regular, ela faz parte da Igreja Católica, ela faz parte do clero. Muito bem. Quais são as diferenças? Existe um clero chamado secular. Quem caminha aqui pela rua pode trombar com um sacerdote, todo vestido de pleto, com uma tarjinha branca aqui, isso chama-se clerishman, que é um sacerdote regular, subordinado à arquidiocese, diocese, bispado, até chegar no Papa. Uma hierarquia clara. Mas não vive em mosteiro. Quem vive em mosteiro é membro de uma ordem religiosa regular, porque obedece a regras específicas além daquelas do sacerdócio tradicional. Isso serve para os beneditinos, para quem gosta de frequentar o mosteiro, comer lá os bolos, etc., ouvir os cânticos. Isso serve para os franciscanos e tantas outras ordens regulares onde a vida é em mosteiro. Os integrantes do clero regular fazem votos adicionais, além dos votos normais para o sacerdócio. E no caso, os franciscanos fazem um voto conhecido como voto de pobreza. Desde São Francisco de Assis e Santa Clara. Nenhum franciscano é dono de absolutamente de nada. Eles são proibidos pela ordem de terem bens. Aí alguém pode perguntar, então a quem pertence uma igreja de São Francisco de Assis? Via de regra, quem construía, mantinha e ornamentava as igrejas da ordem de São Francisco eram as irmandades, confrarias e ordens terceiras. Que são entidades privadas, laicas, feitas por gente que não é ordenada sacerdote e não faz parte do clero. São católicos, mas são leigos, são laicos, não são ordenados sacerdotes. Essas entidades, irmandades, confrarias, ordem terceiras, têm administração própria, contabilidade própria, regulamentação própria, vida jurídica própria, tais como as ONGs atuais. Então, reuniam-se lá fiéis, faziam uma vaquinha e edificavam uma igreja que iriam frequentar. Essa igreja pertencia à iniciativa privada. Em Ouro Preto, sempre Ouro Preto, existe uma igreja de São Francisco de Assis. Qual é o nome da igreja? Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Recentemente, uma imagem de Aleijadinho, novamente Aleijadinho, novamente Minas Gerais, novamente Ouro Preto, foi apreendida sob a alegação genérica de que quando essa imagem foi confeccionada e comercializada pela primeira vez, faltaria a anuência do Imperador Pedro I. Notem todos os presentes, por favor. Não se trata de furto, não se trata de roubo, ninguém aqui está defendendo a comercialização de imagens roubadas ou furtadas de quaisquer igrejas, não se trata disso. Nós vivemos no Estado Republicano. O Ministério Público é uma instituição republicana. Nós poderíamos aqui gastar o tempo de vocês e aborrecer um pouquinho mais, entrando em discussões, teria o Ministério Público legitimidade para falar em nome da família real? É justo arguir uma suposta irregularidade da época da monarquia em pleno regime republicano? Essas todas são discussões muito interessantes. Mas, em direito, quem alega, aprova. e se superadas essas questões de legitimidade, não competiria ao Ministério Público provar que faltou essa anuência de Pedro I para começo de conversa? E não fazer uma alegação genérica de que ela não existiu? Não existe aí uma inversão do ônus da prova? Tudo isso são questões muito interessantes para quem é apaixonado pelo direito. Mas o mais grave não é nada disso. O mais grave não requer conhecimentos específicos de direito. O mais grave requer um pouco de cultura geral. Além de Dom Pedro, além de tudo, só atingiu o clero. E aquela igreja, quem chegar na porta e olhar e ver o nome dela, é uma igreja da Ordem Terceira. A Ordem Terceira, por ser uma entidade privada, nunca, na história desse país, seja na fase imperial ou republicana, foi atingida pela lei de Dom Pedro, primeiro de 1830. E com isso, a peça foi apreendida sob uma alegação genérica de que toda uma cadeia sucessória com mais de 180 anos de tradição de mão em mão, compra e venda e manutenção, conservação, teria sido viciado na sua origem, o que legitimaria a apreensão. A tese é tão esdrúxula que já é uma decisão que a peça seja devolvida ao seu legítimo proprietário, mas o Ministério Público não cumpre. Não cumpre por quê? Porque assim como no primeiro caso, do primeiro aleijadinho aqui mencionado, a iniciativa dentro do âmbito penal é só para justificar uma apreensão. A partir da que a apreensão é obtida, o inquérito é abandonado e se parte para uma outra ação que é a ação civil pública aonde, diante de um juiz de Minas Gerais, se pede que aquela obra seja declarada como integrante do patrimônio histórico mineiro e não deixe mais o perímetro de Minas Gerais. E com isso ocorre uma musealização da peça, não respeitando direitos fundamentais, direitos de propriedade e agora vamos falar um pouquinho só para não aborrecer mais vocês de políticas públicas na área da cultura. Eu vou deixar aqui uma reflexão. Os Estados Unidos da América são um país tão recente quanto é o Brasil. na época da Revolução Francesa os Estados Unidos não tinham nada que pudesse ser exibido dentro de um museu a não ser a carta de Thomas Jefferson. Muito diferente do que é e foi a Europa que tem 5 mil anos de história. E aí nós vamos fazer uma comparação de políticas públicas. o que acontece na França? Como foi feito o que hoje é o Louvre? O Louvre começou assim como a Hermitage também começou com a morte de captação da família real. O prédio já existia boa parte do que tem dentro estava lá e pertencia à família real. A família real foi decapitada na guilhotina. depois vieram as guerras napoleônicas que ajudaram a rechear um pouquinho mais o Louvre. E assim por diante. Muito diferente do que é a política pública nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que hoje tem um universo respeitável de museus se nós refletirmos de como esses bens foram introduzidos nos museus porque eu me arrepio a usar o verbo musealizar nós vamos perceber que os bens foram trazidos de uma maneira legítima através de políticas públicas de incentivo fiscal. Os bens foram adquiridos legitimamente de seus proprietários que se beneficiavam de políticas públicas fiscais. E hoje por maiores que sejam as paixões ou as preferências não se pode deixar de admitir que os Estados Unidos tem uma coleção enorme de museus que não deixam nada de já os maiores museus do mundo. De modo que se a ideia é que o Brasil tenha museus museus interessantes que atraiam turismo que respeitem a nossa história existe maneiras de se fazer isso de uma maneira legal respeitando o Estado de Direito para isso existem leis de fomento à cultura nada impede que um projeto cultural seja feito patrocínio seja levantado e um determinado bem seja adquirido do seu legítimo proprietário e musealizado se assim quem gosta do verbo o que deixa a gente profundamente inseguro é que o corpo de advogados que devia olhar e reagir com indignação a esse problema lê quase que diariamente nos jornais e muito pouca gente se insurge especialmente na área de direito ambiental eu não vi nenhuma voz advinda da área de direito ambiental e faço parte de duas comissões da CPMA e da COINFRA o que eu assisti assisti a indignação da vice-presidente dessa casa que pediu a uma comissão assim como a nossa só muda só muda a área de estudos que a SECO comissão de estudos constitucionais que se pronunciasse a respeito da legalidade e da constitucionalidade desse decreto em 30 dias veio o parecer todas as reuniões foram virtuais pegando o gancho do que foi comentado aqui os comentários o parecer as reuniões ninguém teve o trabalho de sair de casa e foi produzido um relatório interessantíssimo em menos de 30 dias com o conselho e o pedido de que o nosso conselho federal entrasse com uma adim contra esse decreto por azar esse o relator no conselho federal é mineiro em Minas Gerais sentou em cima do pedido da comissão paulista menos de uma semana a professora Ivete muito me honrou com um e-mail dizendo que ela estava indignada com isso e ia pedir um posicionamento do conselho federal e que de forma fundamentada dissesse porque é que esse assunto não progride gente pelo amor de Deus não estamos falando de cultura nós estamos na casa do advogado na comissão responsável pela área de cultura estamos todos aqui fazendo palestras com um olhar focado a minha colega aqui que fez uma brilhante exposição bateu forte no que seria o conceito ao conceito de bem cultural e o decreto 8.124 ele conceitua bem cultural de uma maneira lastimável não respeita o que diz a constituição e com uma técnica legislativa terrível afirma o seguinte veja se isso é técnica legislativa bens culturais são bens culturais e mais os naturais que sejam um testemunho da ação do homem num determinado território eu já disse isso na televisão de que até os dejetos humanos podem ser enquadrados nesse conceito vago e lamentável porque um dejeto humano é a demonstração da atuação do homem num determinado território ninguém vai se insurgir ninguém vai falar nada não tem um advogado na área de direito ambiental que bata a mão na mesa e diga como é que esse decreto invade a área do direito ambiental e começa a legislar sobre tipos penais em direito ambiental porque os tipos penais mencionados pela minha colega do artigo 62 em diante 65 da lei de crimes de direito ambiental tem um capítulo específico de crimes contra o meio cultural e esse decreto legisla livremente assinado pela presidente da república sem mandato para isso mandato conter porque deputado precisa ter mandato para ter legitimidade para criar direitos e obrigações e legisla livremente sobre tipos penais em crimes prescrevendo penas e sanções e criando obrigações para o cidadão coisa que é prerrogativa do poder de legislação ninguém fala nada ninguém fala nada e é lamentável que essa inércia se dê porque a nossa visão sobre direito esteja cada vez mais específica 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 e específica o tributarista que recebe o cliente entende de PIS e COFINS mas se perguntar sobre imposto de renda não é com ele é com o colega da porta vizinha e aproveitando o gancho aqui do João Bortolim meu amigo que tipo de sociedade a gente vai deixar para os nossos filhos nós vamos assistir calados um jornaleiro sendo ameaçado pela prefeitura de São Paulo isso independentemente se eu voto nesse ou naquele partido que não pode vender a revista se não vai perder a licença isso é Estado de Direito um promotor público de Minas Gerais eu não tenho nada contra o Ministério Público tenho grandes amigos do Ministério Público Federal na área de Direito Ambiental sou coautor de livros com representantes do Ministério Público Federal tenho grandes amigos eu tenho nada contra mas um promotor de Minas Gerais vai alegar uma lei do Primeiro Império para apreender uma peça que foi adquirida legitimamente conservada exibida foi conservada e houve fruição cultural foi exibida em museus do mundo inteiro com que direito as pessoas da área de Direito Ambiental não vão se insurgir então é melhor que se faça um projeto de lei e que o meio ambiente cultural deixe de ser guarida da área de Direito Ambiental se ninguém se interessa pelo assunto é lamentável então fica aqui o meu agradecimento a quem teve a paciência de me ouvir fica aqui um apelo aos colegas que estão presentes que tem um olhar multidisciplinar sobre o Estado de Direito e não só sobre aquilo que nós fazemos especialização e que a gente exerça especialmente dentro dessa casa a nossa obrigação moral porque essa é a casa do advogado e é o único local dentro da sociedade civil onde há inadmissível agressões ao Estado de Direito não nessa casa e o simpósio aqui deveria ter o olhar espraiado deveríamos olhar as mazelas e as agressões que sofremos no dia a dia porque cultura também é indispensável ao ser humano muito obrigado parabéns parabéns Obrigado.